O presidente Jair Bolsonaro participou em Brasília da cerimônia em comemoração ao Dia do Exército Brasileiro. A solenidade marcou os 374 anos da Força Militar. São 374 anos de existência e a importância do Exército Brasileiro sempre se fez presente em ações por todo o país. Nos dias de hoje, na proteção da soberania nacional e da Amazônia, na vigilância das regiões fronteiriças, nas operações de combate ao narcotráfico, no atendimento à saúde da população ribeirinha e também no trabalho em missões humanitárias. O Dia do Exército, 19 de abril, é uma data importante que relembra a primeira batalha dos brasileiros contra a dominação holandesa na região nordeste do país em 1648. A vitória brasileira uniu o povo, enalteceu o espírito patriótico e o feito entrou para a história. Neste evento, no quartel-general do Exército em Brasília, para comemorar a data de aniversário da corporação, autoridades brasileiras e também representantes militares de 22 países estiveram presentes. Durante a cerimônia, organizações civis e militares do país e chefes de delegações estrangeiras receberam das mãos do presidente Bolsonaro a imposição da Ordem do Mérito Militar e medalhas. O Exército brasileiro, ao completar 374 anos de uma existência alicerçada em valores e tradições e impregnado de um incansável comprometimento com a nação brasileira, agradece a seus bravos soldados de todos os tempos os sacrifícios despendidos e os desafios ultrapassados, sempre em prol da nossa gente, com perseverança e acendrado patriotismo. Quando se fala em Exército brasileiro, vem à nossa mente que em todos os momentos difíceis que a nossa nação atravessou, as Forças Armadas, o nosso Exército sempre esteve presente.